Amiga sua louca, você para de falar de mim, eu não gosto desse tipo de gentinha assim Amiga sua louca, você para de falar de mim, eu não gosto desse tipo de gentinha assim Gente, ficou muito bem produzido, em todas as paródias mesmo do YouTube Bang, que as pessoas mesmo fizeram com as suas produções, a mais parecida que eu vi foi a da Pépria, o figurino ficou quase idêntico não, o figurino que ela usou, pelo que eu vi lá, sabe que figurino Anitta e eu acho que o figurino que ela usou é o da Anitta, literalmente que ela usou no Bang, para você ver que começou a locação, os efeitos das animações ficaram iguaizinhos no clipe da Anitta, e eu tipo, gostei pra caralho mesmo, eu dei aquele like, comentei e falei Ai, Gerva, tá top, tá lindo, tá dildio, eu só comentei assim, eu só comentei, eu comentei desse jeito assim, eu não lembro, só sei que eu coloquei assim, meu comentário, esse resumo é uma palavra, lacun e aí Obrigado.